Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Temos mais três fases aqui, temos a... a cidade aí, qual que é o nome dessa cidade mesmo? Isso aqui é do Sonic 2006, a fase da cidade destruída lá. Aqui tem a Spagone, tá ligado? Do Sonic Enleashed. E aqui temos Planet Wisp de Sonic Colors. Correção, eu acho que essa é tipo a segunda fase mais bonita do jogo, a mais bonita ainda acho que é do Sonic Heroes, tá ligado? Surprise City, muito obrigado. E a do Sonic Enleashed é a Rooftop Run. Enfim. Uff, essas fases vão ser intensas. Ah, se vão, mano. Caralho. Vambora. Eu acho que eu vou começar aqui com o Sonic Moderno. Porque é a versão mais fácil da fase. Não, não preciso do Stomp, eu já usei muito Stomp, muito obrigado, não preciso. É por Stream? É, deve ser, acho que é por Stream o Gupinas. A gente já começa na Adrenalina, velho, a cidade. E essa fase é muito boa, velho. Diferente do Sonic 2006. Essa era a melhor fase do Sonic 2006, ponto. Mas aqui ela tá melhor ainda, velho. A Adrenalina dessa fase é modo 8000, tá ligado? Olha pelas fofinhas, Daniel. Aqui eu vou ter que concentrar, gente, porque aqui é tanto buraco, velho. Tanto buraco, velho. Quem tem tripofobia vai ficar louco aqui nessa fase. Tanto buraco aqui. Vambora. Valeu tio Tutorial pelas fofinhas. A música dessas fases é, mano, sensacional. Só escutam, velho. Minha barriga com cor, estou com fome. Minha barriga com cor, estou com fome. Ai, caralho. Que da puta que tron, velho. Não, não, não. Isso não aconteceu. Tem dinheiro aqui, velho. Isso não tá fudido. Tá bom, já sei, já sei, já sei, já sei. Sai fora, sai fora da minha casa. Já sei, já sei. Já falei que eu não quero proturar, é um vago. A gente precisa fazer o Stomp pra isso aqui, ó. Não! Aff, mano. O Pássaro com o Z. Pronto. Primeiro, leve a mim. Fique desesperado. Tem jeito. A gente vem aqui. Pegar o Stomp aqui. Não vem pra frente. A gente pula. O fogo. Subiu. Subiu. Cuidado com o fogo. Desceu. Acho que a gente vem aqui pra cima. Pra pegar o Red Wing. Peguei. Stomp aqui. Mais Stomp. Aqui sai correndo a forra louca. Opa. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Aqui tem o esqueminho, ó. Não tem problema que eu vou tomar hit. O Porto aqui é o Red Wing. Só isso. Muita calma. Muita calma. Porque eu acho que aqui é a Henquessa, hein? Vamos no final. A Henquessa é de primeira, hein? Nossa, acho que é a Henquessa, gente. Eu acho que é a Henquessa. Esquece o que eu tô falando. Não é a Henquessa, né? Fudeu. A Henquessa. A Henquessa te fudeu. Pode pegar essas porra, velho. Você tá louco? Pode pegar essa merda aí, mano. Tá doente, velho? Mano. Eu gosto que eu adoro o Super Sonic. Ah, mano. Eu perdi o último Red Ring, velho. Foda-se, velho. Tá zerando 100%? Acho que estamos, né, Lertz? Mas hoje a gente só vai zerar normalmente. A gente deixa os 100% pro outro dia, tá ligado? Pelo menos foi um runcast. Por pouco, hein? Por muito pouco. Mas foi. Isso é louco, mano. O meme do Silver, eu sei. No use. Clássico meme. O Silver é um boss nesse jogo, hein? A gente vai enfrentar ele daqui a pouco. O último Red Ring. Pelo menos eu sei onde tá, né? Vamos aqui com o Classic Sonic. Nossa, essa fase tem uma trollagem muito fodida. Tem uma trollagem muito fodida aqui, velho. Vamos lá. Nossa, que isso? Barça é de dor, mano. Obrigado. Valeu, mano. Obrigado aí pelas coquinhas, bicho. É nóis. É nóis. Valeu aí, mano. Foi coquinha pra caralho. Eu nem vi quantas foram, mas obrigado, velho. E a gente pula direto porque a gente é porra louca, tá ligado? Um atalhozinho pra descobrir. Bora. Não vou falar que eu descobri. Provavelmente mais pessoas descobriram. Mas esse aqui eu descobri sozinho. Ai, cara. Eu gosto dessa fase clássica também. Obrigado aí, Laertes e Daniel pelas coquinhas, mano. Valeu. A gente pula no final. Vocês viram, mano? Nossa, galera. O único, velho. Ah, não, não. Calma. Muita calma nessa hora, velho. O bagulho é louco. A gente vem aqui, ó. Parabéns. Ficou mais cuidado pra ir no fundo e dar um espindade direto numa poça de lama. Lama flamejante. Não. Vem bem. O negócio ali em cima pra pegar aquilo que vai ser importante. GG, caralho. Fica ligeiro que aqui tem... Um Red Wind por aqui também. Não lembra onde. Mas tudo por aqui. É aqui, ó. Parabéns. Se não peguei, foda-se que caguei. Tchau. Eu acho melhor eu calar a boca a partir de agora. Deixa eu fazer o gameplay mudo. Fazer mudo. Fazer mudo. Não vou falar nada. Só que eu não vou ficar mudo. Fazer quiet play, tá ligado? É isso. Você faz o poder. O cara faz o que eu sou. Não vou por cima porque eu não tô afim. Vocês entenderam isso que aconteceu, né? Eu entendi absolutamente tudo. Pra mim fez todo o sentido do mundo, velho. Passei a ver melhor as coisas da humanidade. Passei a ver melhor as coisas da humanidade. Passei a ver melhor as coisas da humanidade. Esse jogo não deixou sem palavras. Literalmente. Eu realmente não quero falar mais nada depois dessa, velho. Eu não quero falar mais porra nenhuma depois de hoje. Vou ficar quietinho porque... Eu sei lá o que aconteceu, velho. Esse jogo tá com cinture hoje, velho. Esse cutscene que tá louco, cara. Fica sem voz. O do spin-death que leva lá pra cá. Agora não fez isso. Como assim, velho? Acho que o jogo queria muito que eu pegasse esse Red Wind, tá ligado? Deu muito, velho. Deu muito que eu peguei essa Red Wind. Eu não vou... Auuu! Achei que ia morrer. Não morri, felizmente. Tô batidinha lá, mas eu acho que eu não preciso, né? Não precisa. O vai lá é do game over aqui, tá ligado? Ó, aqui, ó. Espero o prédio estar no alto e só vai, mano. Isso aqui é muito bom de se fazer. Ó, a trollagem. Se liga na trollagem. O final da fase é aqui, né? Só que não, otário. Tem mais fácil falar pra gente, velho. Nossa. Vamos lá dentro dessa fase, pelo amor de Deus. Tornado de fogo de quente, meu irmão. Igual o Sonic 2006, velho. Mano, mas é agora, hein? É agora, é agora o nosso momento. É agora. É agora. Valeu aí, J.K. Minske, mano. Obrigado. Obrigado aos nossos campinhos, velho. Não, não deveria ter... Ah, tudo bem. Deu bom. Deu bom, deu bom. Não vou reclamar disso. A verdade é que o tornado... Se vocês não perceberem, o tornado vai te levando pra trás, tá, gente? Mas, de qualquer forma, eu vou embora. Foi. Cinco minutos. Isso é louco. Isso é louco, velho. Deu até um puncture. Obrigado aí pelas coquinhas, Daniel. Tamo junto. Nossa, ainda tirei A. Se eu não tivesse morrido, eu teria tirado mais. Adoro esse jogo, hein? Adoro esse jogo. Ai, caralho. Central Park tá escrito? Agora que eu reparei lá na placa. Mais um. Valeu aí pelas coquinhas, Robotnik Productions. Eu queria que eu não tivesse precisado de sua ajuda, Sonic, mas obrigada. Por favor, você parece que você se parece mais... Spiky. Tô gordo. Desculpa. Ei, CS. Obrigado aí pelo follow, mano. Tamo junto. Seja bem-vindo aí, cara. Valeu, Robotnik, pelas coquinhas. É nóis. Agora a gente vai embora aqui. Não, eu ia fazer outra coisa, na verdade. Eu ia fazer outra coisa, na verdade. Não sei por que eu fiz isso. Eu ia na loja. Não briguei aqui. Nando HM. Obrigado aí pelo follow, mano. Acho que a gente bateu 370, hein, mano. Valeu, gente. Obrigado de coração, mano. Vamos embora. Eu ia querer ir na loja, velho. Viajei, mano. Caralho. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou pegar o controle de Mega. Infinite Continuous no Sega... Nossa, que legal. Vou pegar também. Vou pegar porque sim, tá ligado? Vai platinar essa delícia na Xbox? Não sei se você platinar a gente consegue, porque tem conquista online, né, mano? Então, sabe como é que é, né? Mas, isso é interessante. Isso é bem útil. Essa habilidade aqui é bem útil. Eu preciso ligar lá. Espera aí, eu não estava com nenhuma habilidade. What the fuck? Ah, é que eu não confirmei. Eu sou um idiota. Por isso que eu estava sem nenhuma habilidade. Eu até achei estranho isso. Pronto. Já era. Beleza. A gente pegou o controle de Mega Drive agora. Eu vou mostrar pra vocês. Rapidinho. Você vem aqui, ó. Você pode jogar o Sonic 1, mano. Primeiro jogo do Sonic lançado. Obviamente a gente já... Já dá pra pular pra Green Hill, tá ligado? É o mesmo jogo, ó. O mesmo jogozinho. Tá ligado? Só que agora tem HD Full Master Blaster fudido. E não, não tem Spin Dash. Não, não tem Spin Dash. Enfim. Vamos sair agora. Eu só queria mostrar isso pra vocês, mano. Vamos lá. Bom, minha gente. Então... Passamos agora... Eu vou com o Sonic Modern porque ele é mais rápido. Passamos então da Crysis City. Agora vamos pra próxima fase aqui, que é... Spagonia. Rooftop Run, tá ligado? Bom, mas agora apareceu o nome da fase. Essa fase... Eu não sei o que dizer. É isso. É o Rooftop Run, tá ligado? Basicamente, essa fase... Basicamente, essa fase é Spagonia mesmo, tá ligado? Ela é bem parecida com a versão do Sonic Unleashed. Bem parecida mesmo. Eu acho meio bizarra ela ter aparecido aqui, velho. Eles poderiam ter colocado o Rolosca, velho. Não teve a escape no jogo. Não tem nenhuma fase de gelo no jogo, velho. Ó, o começo é igualzinho o Sonic Unleashed. Só tem uns detalhes a mais, ó. Eu gosto do Spagonia e Talos. Eu acho que é um pouco overrated. Desculpa. Eu acho que é um pouco overrated. A galera falou, nossa, melhor fazer disparadas do Sonic Unleashed. Eu não acho. Eu não acho que é a melhor disparada, não. Mas é uma fase muito boa. Sem dúvida, tá ligado? Mas aqui ela é bem semelhante. Uns 7 bits aqui, ó. Isso aqui é legal pra quem jogou o Sonic Unleashed, né? Tá vendo aqui, ó. A Universidade do Professor. Olha a Universidade aqui, ó. Que faz parte do Rubber World, tá ligado? A fonte ali, ó. Mano, é muito legal, velho. Aê, Jujão. Obrigado, mano. Valeu pela coquinha. Ficou feliz na porta. Obrigado aí pelas coquinhas, Jujão. Tamo junto, mano. É nóis. É nóis, mano. Nossa. O que eu fiz, velho? Tem uma manobra que tá me quebrando a porta. Ah, entendi. O Barruca é muito perto de mim, velho. Obrigado. Aquele bicho a gente vai derrotando final. Valeu aí. Só pensou aí que deu também uma coquinha que tá cheia de número, velho. Obrigado, mano. De coração, velho. Eu junto, todo. Uh! Foi. Não sei se eu fiz isso, mas eu fiz. Não sei se eu fiz também, não. Opa! Foi. Cai. Opa! Aqui não pula, só corre. Ué, legal pra caralho é a parte do relógio daqui, ó. Essa parte, ó. Olha que da hora, velho. No Sonic & List, de normal, a gente pularia das plataformas. É que a gente corre no relógio inteiro. Nossa, conseguiu uma conquista, velho. Trickstar, velho. Melhor ponto pra fazer isso. Valeu aí, Matheus, pela coquinha, mano. Opa, quero vida. Aqui ela já simula, se não me engano, acho que é o ato 3 da Wolf Top 1 do Sonic & List. Que é um ato lá que você fica em cima das paradas. Parabéns. Pelo menos eu não morri. Ó, esse é o chute que tinha usinado lá na Chemical Flash. Se você chuta o bagulho, ele arregaça tudo pra não fazer. Que da hora. Essa parte também é bem semelhante, ó. Essa parte é igualzinha, só que, obviamente, os caminhos do The Cuts são diferentes, ó. A parte que você lembra, pessoalmente, né? Olha aí, farmaciópolis de Matheus. Muito obrigado, gente. Tamo junto. Nossa, sabe. Um tiro, velho. Um tiro no nariz. Eu acho que a gente já tá perto do final da fase. Fase é maravilhosa. Opa, foi. Foi. Beleza, tamo perto do final. Tem só mais uma sessão aqui do 2D. Ah, não. Já é o final. Confundi com o Sonic & List. Tão parecida que eu confundo. Aqui, ó. É só você ficar batendo nos robôs, tá ligado? É só você ficar batendo nos robôs, tá ligado? Peguei o Red Ring, tá ligado? Vou dar cuidado pra não ficar sem ring aqui. Tá tudo, Jesus! Ah, não. Esse bicho eu acho que não tem que matar só um robôzinho. Ah, ele dropa ring, tá ligado? Valeu. Agradeço. Chega com estilo, ó. Arrasteira, maluco. É Quick Breater. Uff. Rank S. Maravilha. Lixão de derrex. Eita, melhoras aí, Janjão. Deve ter dormido de mau jeito, mano. Melhoras, bicho. Então, a Olosca combinaria. Seria legal pra caralho se você colocasse a Olosca. Aí colocaria uns elementos da Ice Cap também, mano. Ficaria GG, velho. Mas outra fase de cidade, tá ligado? É isso que eu fico assim. É muita fase de cidade, velho. Ó, tem a City Escape, tem a Speed Highway, a Rooftop Run e a Crysis City. Quatro fases de cidade pra quê, mano? Tenta fase assim. Não é crítica ao jogo. Vou a Palm Tree Panic, porque eu gosto dessa fase. Dessa música, ele é essa. Você gosta do Shadow do Play 2? Adoro o Shadow ter redejogo do Play 2, velho. Eu reconheço que não é um jogo não muito bom. Mas eu gosto. Já tem segredinho, se eu não me engano, em alguma dessas paredes. Tem uma janela aqui sempre, tá ligado? Ó, detalhezinho aqui nessa fase, hein? Pros observadores, ó. Repara nas bandeiras ali atrás, ó. Tem umas bandeirinhas, ó. Repara nas bandeiras. São as bandeiras de todos os continentes do Sonic Enliscied. Ó, Apotos, Mazuri, Spagonia, Adabar, tá ligado? Em Fire City, acho que também tem, ó. Ó, o Losca lá. É, em Fire City tem, ó. Chamar, tá ligado? Todos os continentes do Sonic Enliscied estão nas bandeiras, né? Vamos fazer o bug direito também. Nossa, eu tô com escudo, mano. Lembra o que? É o escudo de água. Os escudos são aleatórios, tá ligado? Mas aqui é o... Cada um tem uma habilidade, se não me engano. É isso mesmo? Porque tem escudo de fogo, né? Tem escudo de choque. Tem uns outros escudos aqui. Ah, eu acho que talvez esse seja o escudo padrão. Acho que esse escudo não é de água, não. Esse escudo não é de nada, na verdade. Segredinho aqui pra vocês. Deixa descer os... Por caralho. Eu tô meio lento aqui, mano. Acelerar o passo. Se não puder. Vou subir as bexiguinhas. Não! Tudo bem. Não tem problema. Nossa! Nossa! Nossa, imagina, é Eggman Land. Isso é louco, velho. Isso é louco. Isso é louco. Você ia ter que sair os dois mundos inteiros só de Eggman Land, velho. Maior fase da história do Sonic, pra quem não sabe. É Eggman Land, velho. Minha primeira vez jogando, acho que eu demorei uma hora e meia. Bom, em que mundo você demora uma hora e meia numa fase do Sonic, tá ligado? Eggman Land. Última fase do Sonic Unleashed. É nesse Knife, gente. É nesse Knife. Não! Cai no robô! Roblox, quem não tem esse? Opa! 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 Eu acho que ainda dá pra dar bomba. Acho que ainda dá pra dar bomba. Ah, dá pra dar bomba sim, velho. Que boa. Deixa eu passar esse barril de dead aqui. GG. Opa! Já derrubou essa perda. Ai, me fudi com o PZ. Calma. Vamos acelerar o passo agora. Essa parte aí também é do Sonic Unleashed, da fase do bagulho original. Uma homenagem é a fase! Perdi uma vida. Fó que bem. Preciso de vida pra viver. Senhor Davised aí, obrigado, mano. Valeu pelo follow aí, mano. Agora a gente sobe na torre do relógio aqui. Cuidado! É, não deu muito bom isso não! Isso é um bolsão chato, eu não tenho vontade de fuder por cada um deles. Não no bom sentido. Já pica nele. Vai ser chato, seu robô do demônio! Dá pra matar eles, meu Deus do céu, gente. Não sei por que eu tô subindo aqui. Tem um Red Wing aqui em cima no relógio, por dentro. Porque tem que ficar alterando entre um e outro. Ali em cima tem um Red Wing. Deixa eu ver aqui. Não é bravo não, Gabi. Seja bem-vindo, hein, querido. Tanto tempo, hein. Vai precisar... Ai, a gente precisou botar as fofocas em dia. Vamos girar a bagulha aqui. Vai dar ruim. Como que eu pego aquele Red Wing lá, velho? Não. Eu realmente vou enlê-lo, velho. Ah, já acabou a fase. Já é o final, velho. Parabéns. Homenagem ao final do Sonic 2. Ai, fechou. Fechou, beado. Despagônia. Momo.eza será quando? Essa semana. Vou voltar atrás... Nossa senhora, 40 segundos, mano. É, eu enrolei pra caralho, admito. Enrolei pra caralho, velho. Não se preocupem não, gente. Essa semana a gente volta. Com jogos de terror aí. E aí vai colar mais gente. Aí vai ser uma delícia. Bom, beleza. Agora o Top Jonathan terminado. Com sucesso. Nossa, olha esse Vector. Obrigado, Sonic. Você sabe, eu tenho que acolher que alguém ou algo está controlando esse monstro. Hum... Tá bom, Vector. Obrigado. E o Top Run restaurado. Agora a gente vem aqui... Ai, meu Deus. Tá bom, vamos, vai. Tá bom. Então vamos. Então vamos lá. Senhor Davi, sede. Carente. Super Mario 6464. Muito obrigado pelas coquinhas. Tamo aí, galera. Uma das fases mais maravilhosas de todo o jogo, mas também uma das mais tretas e demoradas. Provavelmente há mais tretas e demoradas, eu gostaria de dizer. E tem o Wisp. Tem o Wisp pra caralho aqui. Dá pra fazer isso também. Isso já é um plus pra mim. Não lembra do Wisp. A gente vai sentindo que gruda na parede. Caralho, é meu irmão. Vou pegar o mesmo. Vai por cima. Vai por cima. Os Wisps, galera, esse bicho aí no qual o Sonic se transformou, pra quem não sabe, eles são dos Sonic Colors, tá? São uns animaizinhos que ajudam o Sonic dando várias habilidades pra ele. Essa fase é cheia de Wisps, tipo agora, tá ligado? Esse Wisps aqui ajuda a gente a ficar lá nas paredes, tá ligado? E nessa fase é louco, mano, é louco dado de Wisps, velho. É louco dado de Wisps, né? O bom é que dá pra passear legal em algumas partes, tipo essa aqui, ó. Entendi, eu sou um espinho e eu tomei hit, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não vou discutir, não quero conversa. Tá jogando, vambora. Ah, nesses mecanismos aí, ó, recomendo vocês sempre darem o Spin Dash aqui, ó. Já tive usado as paradas de uma vez só, mano. Opa. O que é o Pointer? Não com a impressão que eu fiz bosta. E cara... Nossa, tem um Esp aqui? Eu não lembro de ter feito esse caminho antes. Se der o Rodwing aqui, tá feito isso antes. Não tem ninguém pra mim. Nossa senhora! O que é o que? Nossa! 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 Que merda! Que merda! Que merda! Eu não lembrava daquele caminho não, alguém conhecia aquele caminho? Eu realmente não conhecia cara, puta que uma merda Sonic, para de cagar velho, para de cagar no rolê mano, o Sonic ta cagando tanto nesse rolê, olha isso, Sonic eu só quero que você pule, isso garoto, isso que eu queria que você pudesse, porra garoto, fora que ta lá mano, isso garoto, isso porra. Pior que eu não tinha usado, ah parabéns, ainda bem que eu usei esse escudo, foi tão útil. Puta, já perdi um, não perdi não, não perdi não, não perdi não, é que não, esquece, eu to tudo fugado, eu to tudo fugado sem nada do que eu quero ver aqui. Não quero esses anéis, vai se foder velho, para de perder anel, caralho. Ah, caralho. Opa, tem coisa que eu tenho. Uma bola. Cê não era caralho. Isso. Boa garoto. Falei para vocês que essa fase é grande, ele já ta aqui há 4 minutos, aí vocês não tenham percebido. E eu vou tentar não morrer, porque eu nunca vou voltar aqui depois não. Acabou que essa, velho. Eu vou tentar não morrer, mas eu vou tentar não morrer, mas eu não tenho mais dizendo que eu tenho menos, hein. Que mergulho! Quase grande da desgraça, velho. Marino. Caralho. Que isso! Isso! Isso, isso, isso! Não, 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 não... Não. Eu peguei o Liu Kang, bruto aqui em casa. Ah! SPINDASH NÃO! SPINDASH NÃO! Boa! Boa! Volta um, volta um, volta um! Serão com foguete e ponto EZ! Não! Beleza! Acho que a gente... QUÊ?! QUÊ?! Não, Sonic, não faz comigo agora, né velho? Obrigado! Muito obrigado, Sonic! Era isso que eu queria! Isso também! Nossa, um inconveniente! Obrigado, mano! Valeu pelas foquinhas aí, mano! Só por não ter visto antes, eu tô meio... Eu não vou nem falar! Polícia, vamos desligar a chamada essa porra! Acho que estamos no final, inclusive! Perto ou no final? Se a gente for no final, estamos perto! de... MAMO.Z tá netinho! Ele é beijinho! MAMO.Z! Eu ganhei de presente netinho! MEU CRISTO! Que atalho foi esse que eu peguei?! Meeeee! GG! que atalho foi isso que eu peguei, velho. Isso é louco, mano. O que é essa? Nossa, ainda bem. Meu Deus, velho, que atalho foi esse, bicho? Boa, galera, boa.